Um estudo de uma universidade portuguesa comprova o que muitos católicos já tinham percebido. O Papa Bento XVI tem uma expressão facial consistente e verdadeira. O estudo teve início em 2005 e será apresentado neste mês. Um Papa alegre, carismático e firme nos princípios da Igreja, que demonstra em suas expressões faciais o que acredita e vive. Um estudo do Laboratório de Expressão Facial da Emoção da Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, constatou que os movimentos e as linguagens faciais do Papa são simétricos e articulados com o seu discurso. O estudo inédito faz parte de um projeto científico. O laboratório vai apresentar os resultados sobre a expressividade da face do Papa durante uma conferência que acontecerá no dia 20 de maio na Universidade Católica, em Braga. E uma boa notícia! O livro mais lido do mundo está disponível na versão Braille, nas cinco bibliotecas públicas de São Paulo. Agora, os 15 mil deficientes visuais paulistas vão ter a chance de se aprofundar, tocar na Escritura Sagrada e, literalmente, entender sua mensagem. Ler e refletir os ensinamentos bíblicos. Eis o que diz o Senhor. Depois de 57 anos escutando as mensagens lidas por outras pessoas, hoje Luzia consegue interpretar e entender melhor a Bíblia. Ouvir é diferente de você ler. Ler é muito importante. Você sabe como está escrito, você sabe como está grafado. Então, é uma coisa de suma importância. É a primeira vez que a obra completa da Bíblia para o sistema de leitura, contato, torna-se disponível em cinco bibliotecas públicas de São Paulo. São três exemplares, num total de 93 volumes. A biblioteca Luiz Braille, no Centro Cultural da cidade, foi a primeira a receber este rico acervo histórico, adaptado para o Braille na língua portuguesa. Bastante gente está interessada, já ligaram, começaram a ligar ontem. Então, a gente acredita que nos próximos dias o pessoal vai começar a consultar, querer saber, procurar, levar para casa. Em um país como o Brasil, onde os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística revelam que atualmente há cerca de 150 mil deficientes visuais, sendo que 15 mil vivem na capital paulista, a Bíblia em Braille é uma oportunidade de se aproximar de Deus. Então, através da Bíblia você consegue encontrar Deus, imergir nas ideias dele, no pensamento que ele nos deixou. Veja a seguir como foram os primeiros dias da 48ª Assembleia dos Bispos e o balanço da lei antifumo no estado de São Paulo. Recebei o Espírito Santo, acampamento de Pentecostes, de 21 a 23 de maio, em Cachoeira.